Sejam todos bem-vindos aqui ao artesanato da mamãe e da vovó. No momento eu tô num lugar aqui esperando o meu filho sair da escola, né? Vai dar 5 horas da tarde já. Então, pessoal, no momento eu vou tá dando uma paradinha aqui no canal devido ao acidente que aconteceu com o meu marido e assim que ele melhorar, sair do hospital, eu retorno com os vídeos passo a passo. Mas tem bastante vídeo aula aqui no canal, não saiam do canal porque eu vou voltar. Beleza? E também continue compartilhando os vídeos, tá? E em breve eu voltarei com vídeos novos. Forte abraço pra todos.